Galera, essa semana saiu uma notícia muito importante da Marvel. O vilão Kang foi confirmado aí no futuro da Marvel para aparecer em um filme. Hoje eu vou mostrar pra vocês por que essa aparição do Kang é muito importante. Desde a volta de um vilão adorado pelos fãs, a entrada do Quarteto Fantástico no MCU. E antes de a gente começar o vídeo, eu só quero pedir uma coisa. O like. Só deixa o like, galera. Só porque hoje é a teoria de hoje. Eu te garanto, hoje a teoria tá muito boa. Já se prepara aí, meu nome é Rafael e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nas HQs, o Kang, ele é um dia gente temporal que vem do século 30. E aí ele já conquistou várias eras. Por isso seu nome é Kang, o Conquistador. Ele também tem um nome conhecido como Nathaniel Richards. E seu sobrenome Richards parece familiar pra você? É do Reed Richards, o líder do Quarteto Fantástico. Isso porque o Kang é meio que um parente do Reed Richards. Embora ele também pode ser, na verdade, um parente do Doutor Destino. Isso porque a história do Kang nas HQs é meio complicada, porque ele tem várias identidades e viagem no tempo. É bem complicado, mas ele tem uma grande conexão com o Quarteto Fantástico. A versão jovem do Kang se tornou o rapaz de ferro, que voltou ao tempo e foi um dos fundadores dos Jovens Vingadores. E olha só, os Jovens Vingadores estão bem perto de aparecer no MCU. O Kang usa uma tecnologia de viagem do tempo que roubou do Doutor Destino. E aí ele viaja em várias áreas conquistando elas, roubando as tecnologias mais poderosas, as armas, se tornando um ser bem poderoso. E aí vem essa grande notícia, que segundo Deadline, o ator Jonathan Majors da série Lovecraft Country, teria entrado para o elenco de Homem-Formiga 3, onde viverá o vilão Kang, Conquistador. E vale lembrar que muito antes dessa notícia, já tinha rumores que o Kang iria aparecer na série do Loki. Com essa notícia da chegada do Kang, pode ser descartado aquele rumor de que o Mordok seria o vilão principal do terceiro filme do Homem-Formiga. Mas eu ainda acho também que o Mordok tá perto de aparecer aí no futuro da Marvel. Homem-Formiga 3 ainda não teve sua data de estreia confirmada, mas o roteiro já tá sendo escrito e deve preparar território para a chegada dos Jovens Vingadores. Tá, mas como vai ser sua aparição e por que ela vai ser tão importante? O Kang deve aparecer sendo uma das consequências da viagem do tempo que os Vingadores fizeram lá em Ultimato, que bagunçou toda a linha temporal. O Kang é um viajante do tempo, então aquela viagem do tempo lá em Ultimato deve ter chamado a atenção dele. E eu não acho que ele será só o vilão de Homem-Formiga 3 não, porque o Kang é um grande vilão, ele tem um baita potencial. Então eu acho que ele vai aparecer ainda em outros filmes. Então seria ele o próximo grande vilão da Marvel? Bom, isso ainda não sei, não dá pra afirmar. Vai depender de como a Marvel vai querer usar esse personagem. Mas se for de um jeito que ele tem importância, ele vai ser tipo assim um vilão muito importante nesse futuro da Marvel. Mas por que o Kang vai aparecer justamente no filme do Homem-Formiga? E faz muito sentido ele aparecer justamente em Homem-Formiga, vou te mostrar o porquê. Como vimos em Ultimato, o ponto-chave para viajar no tempo é o reino quântico. Então provavelmente a tecnologia do Kang é do reino quântico. E o reino quântico é completamente ligado ao pessoal do Homem-Formiga. O Hank, a Janet, a Hope, o Scott. E lembrando um fato curioso e muito importante. No filme do Homem-Formiga e a Vespa, quando o Hank vai salvar a Janet no reino quântico, é possível ver uma cidade lá. Sim, uma cidade dentro do reino quântico desse mundo. Então eu tô achando que nesse terceiro filme do Homem-Formiga, eles vão explorar ainda mais o reino quântico. Mostrar mais ainda aqueles poderes que a Janet tem. Tipo assim, ir a fundo. Conhecer essa civilização que habita lá. A viagem no tempo atraiu o Kang para o tempo atual do MCU. No filme do Homem-Formiga 3, como vai explorar ainda mais o reino quântico, é por lá que o Kang deve aparecer. E antes de continuarmos com o vídeo, se você for novo aqui no canal, inscreva-se e ativa o sininho para sempre receber as próximas novidades do Universo Marvel, todas as próximas teorias. Porque juntos, vamos desvendar todo esse futuro da Marvel. E se você tá ansioso pra entrada do Kang, a entrada do Quarteto Fantástico, dos X-Men no Universo Marvel, também já deixa o like porque eu tô muito ansioso. Muito mesmo. E eu chuto também que o Kang deve aparecer também, talvez, ali no filme dos Eternos. Porque os Eternos são seres que existem há milhares de anos. E no primeiro momento, o filme dos Eternos deve começar se passando no começo de tudo, no início desse Universo Marvel. E nas HQs, o Kang já viajou para o começo da Terra, bem no passado, bem no passado mesmo. Então fique bem ligado nos Eternos, principalmente na cena pós-crédito. Mas onde o Kang deve ter uma aparição muito importante é na série do Loki. Primeiro, já tinha rumores da aparição do Kang na série muito antes dessa notícia. Segundo, a série do Loki vai mostrar o Loki viajando em vários períodos do tempo com o Tesseract. Então, em cinema dessa, o Loki encontra o Kang. E aí o Loki pode se aliar com o Kang. Que é uma coisa que o Loki faz, se aliar com seres mais poderosos do que ele. E aí pronto, os dois juntos, eles vêm parar na realidade principal do MCU. Que é essa que a gente vê no cinema, que acompanhamos desde Homem de Ferro. E assim, pronto, o Loki estaria de volta nesse Universo Marvel. É como se ele tivesse voltado à vida e prontinho para aparecer em Thor 4. E além de que uma participação do Kang indica claramente que o Quarteto Fantástico está bem perto de aparecer no futuro Marvel. Bem pertinho mesmo, bem próximo. O Quarteto junto com os X-Men é coisa que os fãs mais querem ver nessa nova fase da Marvel. E olha que o Quarteto já vem em Doutor Destino. E ele sim, pode ser o próximo grande vilão do MCU. Ele sim tem o potencial do próximo Thanos. E ele que vai ser. Esse é o meu palpite. Olha que o Kang tem uma conexão com o Doutor Destino, hein? Viu, galera? O que essa entrada do Kang representa? Ele pode ser um candidato a ser um novo vilão do Universo Marvel. A volta do Loki. A introdução do Quarteto Fantástico. E quem sabe mais? Aos poucos a Marvel está voltando a criar hype para o seu futuro. Então não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para saber todas as novidades. Para saber todas as teorias. E também não esqueça o like. Se você gostou dessa teoria, se você gostou do vídeo, por favor, deixa o like. Que o like ajuda muito. Obrigado por você que está até aqui, porque o vídeo chegou ao fim. Até a próxima. Valeu!